Você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Não existe. Isso não existe. É um fake news à sua parte. Outra coisa, eu quero a transparência nas eleições. Em 2018, houve uma denúncia de fraude e a senhora Rosa Weber determinou que fosse aberto um inquérito pela Polícia Federal para apurar fraude, que obviamente, se houve fraude, eu ganhei, quem fraudou seria eu. Quem vem sendo perseguido o tempo todo por um ministro supremo sou eu. Um inquérito completamente ilegal. Quem vai decidir essa questão de transparência ou não serão, em parte, as forças armadas que foram convidadas a participar da Comissão de Transparência Eleitoral. As manifestações nossas, sem qualquer ruído, uma lata de lixo sequer virada nas ruas. Eu considero como uma liberdade de expressão. Só não se vacinou aqui, eu não quis. Eu acho que vocês dois se vacinaram. Comprada por mim. E em tempo bem mais rápido que outros países. Devíamos assinar certos contratos, como por exemplo com a Pfizer, onde a Pfizer não garantia a entrega da vacina. O grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, entre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazerem o tratamento precoce. A Pfizer não apresentou quais seriam os possíveis efeitos colaterais. Eu usei uma figura de linguagem. Já que é. Hoje, muitos países já falam que o lockdown foi um erro. Que as pessoas se contaminavam muito mais em casa do que nas ruas. Fizemos a nossa parte em Manaus. Não faltou da nossa parte recursos bilionários para governadores e prefeitos enfrentarem a Covid. Raro o país do mundo que fez algo melhor do que nós fizemos. A solidariedade, eu me manifestei conversando com o povo nas ruas. Demos o auxílio emergencial imediatamente. Não quiseram investigar os desvios de recursos enviados para nove governadores do Nordeste. A própria MS concordou comigo. Nova York mostra isso aí. Primeiras promessas foram frustradas pela pandemia, por uma seca enorme que tivemos no ano passado. E também pelo conflito da Ucrânia com a Rússia. Você vê o Brasil como talvez o único país do mundo com uma deflação. A grande reforma da economia foi feita, a grande vacina, foi feita em 2019. Fui na Rússia negociar fertilizantes com o presidente Putin. Se não tivesse ido, não teria fertilizantes para a nossa safra agora, desse segundo semestre. Não, isso é importante. Isso garantiu que a segurança alimentar do nosso Brasil e do mundo. Eu tentei, nos primeiros dois anos de mandato, fazer a regulação fundiária. Abuso de poupar-te do órgão fiscalizador? Sim, poupar-te do Ibama. Ninguém quer destruir floresta por livre e espontânea vontade. Você está me estimulando a ser ditador. Através do Centrão, nós conseguimos o auxílio Brasil de 600 reais para 20 milhões de famílias. Então o PT votou contra o auxílio Brasil de 400. No meu tempo, eu não era Centrão. Nós estamos em um governo sem corrupção. Eu indiquei ministros para o critério técnico. Estamos governando com competência e sem corrupção. Por muitas vezes, depois que a pessoa chega, a gente vê que ela não leva jeito para aquilo. Piscando no MEC, Bonner. Ninguém comanda a PF, Bonner. E nós fizemos tudo o possível para que a população brasileira sofresse o menos possível. O preço do combustível caiu assustadoramente. Conseguimos a transposição do São Francisco. Criamos o Pix tirando dinheiro de banqueiros. Criamos o Pix tirando dinheiro de banqueiros. Tchau, tchau